Fala galera, eu estou aqui em Paxinareta galera Bora aqui continuar com o nosso gameplay de Smash Mix 1.1.0 usando Dr. Mario a modo All Star Mode Bom, postou nessa tela aqui simplesmente porque eu tinha feito um vídeo que ele tinha blogado e eu tive que excluí-lo Mas eu não tive como voltar naquela parte, então ok, bora continuar Ó, tá, um deles ali se matou, no caso foi o Bowser É, tá ok Ai, morri Não, foi o movimento errado, foi na hora errada É isso Tem que tá, né Ah De novo, foi esse erro O cheiro está querido Ah Adiós Vou dar um frio daqui Adiós Agora É a sua vez Vou levar um super golpe desse Oh boneco O boneco não pula na hora certa É Só pra ver se tem algumas partes desse mesmo Sem nenhuma coisa É Ok Tá Comentar nem vou É Perdi uma Perdi uma Perdi uma Oh e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha isso aqui, morto Já perdi uma vida Esse é um inimigo muito chato Não sei se eu consigo dar o tele aqui nesse vídeo Oxi, mano, não quero nem deixar pegar o item, velho Oxi Ah, não Eles conseguem pegar, mas eu não Eu fico três horas clicando ali, não vai Mas eles conseguem Vou estar me atacando ainda, esse que é o pior Oxi Agora eu vou ficar assim Tá, não sei como ele Não tá vendo aqueles lasers pequenininhos Pra viar a nave daqui Possivelmente tá, sei lá 305 mil quilômetros de distância Mas como eles conseguem acertar Na boa, ok Eita Obstigante é que vem indo Ok Tá morrendo porque eu vou morrer por mal Oxi A sua, a sua chance do Monique não tá dando dano Tá Ok Ok Ok, bora continuar só, né Só bora continuar aqui É estranho o Monique que ele faz Ali ó, na vizinha Deixa eu der na vizinha Ok Ok Falta Oito Oito Ok Falta só seis inimigos Galera Ah não, minha espada Goste pra ver Goste pra ver Iba, eu vou te matar a base da espadinha Aqui ó Ah não Ok, bora O espadinho de presente Então Se inscreva Ativa Uma hack Ou algum tipo de computador Se quer ver Até a próxima Então galera Até a próxima